Mais uma arte usando folha de ouro. Mano, eu comprei folha de ouro pra customizar a minha placa de um milhão do YouTube. Acontece que sobrou folha e eu não vou deixar ouro moscando aqui em casa, né? Então bora fazer uma arte usando esse ouro que tá aí de bobeira. Pra essa arte eu não usei só o ouro. As folhas de ouro serviram pra acrescentar um visual diferente. Não é como se eu fosse uma pessoa que entende de ouro. Eu nunca tive nada de ouro. Imagina eu com uma correntona de ouro no pescoço. Nada a ver comigo, bicho. Meus olhos! Pra essa arte eu foquei em algo que vocês me pedem muito nos comentários. E que eu particularmente sou grande fã. Mas que até hoje não tinha encaixado em nenhum desafio que eu fiz. Agora ouro é uma coisa que definitivamente combina com essa arte. Eu vou guardar essa arte num cofre com sensor de movimento. E torcer pra ninguém dar uma de lacada de papel. Papel. Bebeu o trocadilho? Não esquece de me seguir pra muito mais conteúdo de arte. Valeu e até a próxima.